Na EA Sports, imagens do Etihad Stadium, com o tempo aberto, logo mais tem bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine de transmissão. Tem espaço, dá pra descer. Defendeu o Donnarumma! Tentava o PSG por ali, o passo é cortado. Olha o Stelling! Stelling! Perdeu! Que chance pra abrir o placar, Caio! Fazer um gol aqui no comecinho do jogo, ia jogar toda a pressão pro outro lado. Villani não podia perder. Bola enfiada pra correr! O ataque parecia bom, deu mole. De Bruini tenta manter a posse da bola. Que enfiada do Bernardo Silva! Que passe! Atenção! Na trave tá viva! Gol! Que graça! Gol aberto escancarado pra ele! Eu confirmo! Placar um a zero! Vai conduzindo a bola. Que chance pra empatar! Fica fácil! Divide, tira a bola! Mbappé! Marco Verratti! Mbappé! Corta o passo e interrompe o ataque! Vantagem! Continua o lance com o Manchester City! Parou, parou! Narrador tá louco! Não houve vantagem! Foi falta! Marês! Pode avançar pela ponta liberdade pra ele! Olha só a cavadinha! Ele tentou a cavadinha! Para no goleiro atento e esperto no lance, Caio! Quis fazer graça, foi inventar, perdeu! Bernardo Silva sai da marcação! Gol! É do Manchester City! E Esports informa! 2 a 0 no placar! Falta marcado! O Lucinho não prosseguiu! O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão! Não pode reclamar, Vilani! Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance! Pra diminuir, atenção! TV, pênalti marcado pro PSG! Vem cartão amarelo! Cartão perfeito! O pênalti foi claro, a defesa não tem do que reclamar! Neymar vai bater! Bateu é gol! Confiante ele faz! Deixa eu te explicar uma coisa! Pra tentar defender o pênalti, começa acertando o canto, tá? De olho no placar! De olho no placar, 2 a 1! Faz bem o corte! Já avança pro campo inimigo! Toque pro De Bruyne! Ótima bola enfiada! Gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ativinha! Leip! 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 Holden! Leip! 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 É do Manchester City. Primeira etapa já virou passeio. Uma reação improvável. Marquinhos, Marquinhos. Boa antecipação. Ótima enfiada de bola. Mergulha nos pés, faz a defesa, abafa o perigo. É o tipo de lance arriscado que podia acabar fazendo a falta. A saída de gol foi perfeita. A gente vê que o Manchester City vai mantendo a posse de bola. E essa vitória até aqui veio naturalmente. Eles só precisam manter essa pegada pra confirmar. Salva Ederson. Goleirão. Pega muito. Que defesaça do Ederson. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Recuperam a posse da bola. Messi recebe. Mbappé para fazer. Mbappé recebe. Boa bola enfiada. Dá nele bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Se o Neymar quiser, tem espaço pela lateral. Liberdade pra ele. Messi. Olha o gol. Consegue desarmar. Salva o perigo. Sterling. Com liberdade, ele pode arrancar pela ponta. Mares. É agora. Gol. Mares. É passeada de gol. Está 5 a 1. Mares passa. Na habilidade. Corta a defesa na área. Fim do primeiro tempo. O PSG toca na bola. Começa a segunda etapa. Mbappé sai da marcação. Defende o goleiro. Bateu no meio da área. Pega o cabeceio. Com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola. E aí não deu trabalho. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. O contra-ataque era bom. Bobeou. Perdeu. Ficou sem a bola. Neymar. Chega o pé. Mergulha. Pra tirar a bola no exato momento, Caio. Foi um bote ágil e de muita precisão. Sterling. Gol! Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele tá impossível. Jogo de um time só. Vantagem só aumenta. Verratti vai bem no lance pra cortar o passe. Dá pra sair no contra-ataque. Olha o Sterling. Defendeu o goleiro. Nesse ele vai bem, Caio. Foi bem sim. Tava inseguro até esse momento. Tomara que cresça na partida agora. Donaruma tava nela. Messi enfiou boa bola. Rápido, rápido, rapidíssimo goleiro pra fazer a defesa. Quando percebeu, a bola já não tava mais com ele. Bela defesa. Na bola. O árbitro marca falta e vai levar perigo. Falta e ele tá pendurado. Vai deixar o time na... Pra fora! Que veneno na batida, Caio. Passou beijando o travessão. Bateu consciente. Levou muito perigo. Bernardo Silva. Eles vão rodando a bola lá atrás de pé em pé. Ganhando. Jogando na segurança. Vem! Bola rápida! Vai bem e faz a defesa. Atenção! Escanteio na área. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Olha a chance do contra-ataque. Desce. Bate a marcação. O ET. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. O City perde. A bola para na marcação. Chega bem pra roubar. Boa antecipação do Berratti. Vão encaixando o contra-ataque. Gabriel Jesus sai da marcação. Donaru mata a Vanela. Mbappé. Tira sem falta. Passe em profundidade. Gabriel Jesus dá pra bater. Gol! O placar na ponta. Jogo de um time só. Que goleada. Mbappé sai da marcação. Olha isso. Apertei para o Baltasar. Estão avançando no contra-ataque. Ah, que goleada. Era bom. Contra-ataque. Eles perdem a bola. Olha isso. É os passes. Passe errado. Direto na marcação. Bernardo Silva sai da marcação. Externe pra fazer. Para a marcação. E agora? O que eu faço? Salvou a pátria. Nossa, que golaços. O Marcos, o Fábio já trouxe para a rua. Achei que ele é a asa. Bateu, bateu, pá, fraco. Bate de novo. Aê, desconto. Defendeu a bola mais sobre o profissão, escanteio. Afasta mal, tem jogo ainda. Bateu de marido. Tem espaço, pode vir contra-ataque. Faz o desarme. De Maria. E aí, abriu agora, hein. Não, vai tirar a goleada não, peraí. Isso, Gabriel. É isso. É o segundo dele no jogo. Está com o peito estufado, com o queixo erguido. Alto-estima em dia. Bernardo Silva. Olha, que bola empiada. Olha, que bola empiada. Bola empiada. Chega. Eita, nossa, cavadinha mal feita caiu no amado. Chama o Adriano, imperador, amigo. Ensina, Adriano. Oi, pai. Desistirou muito. Está na cara do mundo. Espera aí. Nossa. Eita, olha. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.